Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um personagem do jogo Planta vs Zumbi. Foi um comentário que fizeram aqui, sugerindo. Eu não sabia do jogo e quando eu fui ver, eu fiquei apaixonada. Então, eu vou ensinar como vocês desenham esse desenho aqui, esse personagem que vocês estão vendo. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais tutoriais nesse estilo pra vocês. Então, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Deixe o seu like caso goste desse vídeo e deixe sugestões que ajudam muito no conteúdo. Os desenhos que vocês fazem aqui pelo canal, me marca lá no Instagram que eu vou começar a mostrar aqui no final do vídeo. Pra vocês participarem também nesse canal e bora começar. Vou começar fazendo um círculo que vai ser a base ali da nossa cabeça. Então, aqui no Ibis Paint eu vou pegar o pincel, ou no caso a régua de círculo pra facilitar. Se vocês for fazer no papel, comece a fazer no esboço, porque eu vou fazer com esboço, tá? Faz um círculo grande, bem semelhante à cabeça, que é ali o principal. E depois você faz um outro círculo na frente menor, que vai ser tipo o nariz dele. Então, a gente faz esses dois círculos, que aí vai orientar a gente pra gente tá fazendo o desenho. Eu não vou fazer um tutorial já fazendo a linha, porque se você for novo em desenhar, é muito difícil você acertar a proporção. Então, eu vou ensinar aqui com esboço, tá bom? Depois disso eu faço um círculo menor, que é aquela parte ali que é o tubo que ele tem. E agora eu vou fazer os dois olhos. Aqui um olho é maior do que o outro, então a gente vai fazer isso no esboço também. Então, a gente vai fazer um círculo maior do que o outro. Então, esse aqui que eu tô fazendo primeiro é maior, e o de trás é um pouco menor. E aí eu vou ali com a régua já, e posiciono, e faço ali a parte do círculo. Então, a gente já tem o esboço na parte da cabeça. Eu sei que vocês vão perguntar, o pincel que eu tô usando é o desvanecer. E o pincel desvanecer que eu vou usar, eu vou especificar a parte do tubo ali com o esboço. Lembrando que isso aqui é o esboço, não é o desenho final. Então, se você estiver fazendo o esboço, tá tudo bem não ficar perfeito, porque o esboço já é pra não ser perfeito, tá? É só pra gente ter uma base. Depois desse processo, a gente vai fazer a parte do pescoço, e basicamente é uma onda pra baixo, tipo um C. E aí você faz esse formato de C. E depois desse formato de C, a gente vai descer aqui pra parte do tronco da planta. E aí com o mesmo pincel, tá gente? A gente vai descendo, e ela é levemente inclinada pra esquerda. Então, a gente vai fazer essa inclinação também. Então, faz a inclinação, não é tipo a parte ali do galho, não é reto. É levemente inclinado. Então, a gente faz essa leve inclinação pra esquerda. E depois disso, novamente com a régua no Ibis Pen, se você não tiver no Ibis Pen, tiver tipo fazendo no papel, você vai fazer quatro círculos mais ou menos na posição onde estão as folhas. Isso vai servir pra orientar, gente. Então, é a parte do esboço, e nessa parte do esboço a gente vai fazer o círculo. Se você reparar, o círculo da frente da esquerda é maior, o da direita é um pouco menor, e as folhas de trás é menores. Então, esse formato mais circular que a gente vai fazer é seguindo essa noção aqui que a gente tá vendo, tá? Então, não precisa tá perfeito, mas é bom a gente prestar atenção nesses detalhes. E eu gosto muito da parte de esboço, porque o esboço, a gente pegando o hábito de fazer esboço, a gente pode errar. Então, a gente pratica mais isso, porque pegar uma linha pra fazer tudo perfeito, assim, de primeira é muito difícil. Tem como, claro, mas requer mais experiência em desenho. Depois disso, aqui ainda assim no esboço, a gente vai começar a pegar e fazer mais ou menos os formatos das folhas por cima, tá? É tudo menos no esboço, porque quando a gente vem fazendo a line art, a gente já tem que ter a proporção. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o esboço, esse segundo esboço que eu tô fazendo, em uma outra camada. Eu prefiro que seja tudo na mesma camada, facilita mais pra mim, sabe? Então, eu prefiro por essa razão, mas vocês podem aí escolher outros formatos pra tá fazendo, tipo, criar uma nova camada. Então, eu vou acertando aqui as folhas, uma por uma, e deixando elas mais com os detalhes, os formatos, conforme eu vou vendo ali com a imagem de referência. E depois disso, a gente vai fazer a última parte do esboço, que é essa parte aqui da folha que ele tem no topo da cabeça. A gente vai vendo que o galho, ele vai afunilando, então, a gente vai fazer como se fosse um triângulo, só que mais esticado. E aí, além desse triângulo, quando eu comecei a puxar, ele tá muito pra baixo, vai ter que ter a voltinha da folha atrás. Então, eu apaguei essa parte, subi um pouco mais esse galho inicial pra vir as folhas, então, eu só vou esticar um pouco mais, tá vendo? E depois de esticar, eu vou fazer o formato da folha. Se vocês não tiver consegui fazer de primeira, igual eu fiz aqui, vocês podem já fazer um círculo, tipo, um formato mais oval, aonde vai estar o tamanho, né, da folha. E em cima desse formato oval, vocês fazem com mais detalhe a folha. Porque se vocês começarem a ver os desenhos com forma geométrica, vai ajudar bastante, principalmente na parte de proporção, sabe? Então, eu fiz aqui essa curvinha da folha, vou puxar. Eu vi que a folha tem uma leve ondulação ali na parte de baixo, então, replica essa ondulação. Não precisa ser linhas perfeitas, tá vendo? Elas não se encontram, mas aí você vai formando aqui certinho. E mesmo aqui no rascunho, eu já vou fazer os vãos aqui da folha que tem ali no desenho. Na parte de cima tem um só, na parte de baixo tem dois picadinhos, assim, da folha, sabe? E aí, isso vai ajudar bastante na parte da lineart. Eu gosto de especificar bastante nesse processo da lineart. Então, eu fiz um, e agora eu vou fazer o segundo. E agora sim, a gente tem agora nosso esboço, eu vou diminuir a opacidade, criei uma nova camada. E nessa parte aqui, eu dei uma acelerada, porque é só a parte da lineart. Não tem segredo, vocês vão pegar um pincel. No caso, eu peguei o caneta digital e liguei o estabilizador. Inicialmente, eu fui fazendo na mão, e aí agora eu liguei a função curva. E aí, eu fui fazendo pontos, mas é basicamente traçar, gente. Nessa parte aqui, você já vai traçar, porque o esboço que a gente fez, já delimitou tudo. Então, a gente vem aqui com a linha final pra fazer. Lembrando que a lineart, você tá fazendo a linha final, então você pode mudar algumas coisas. Se vocês repararem bastante, eu mudei algumas partes aqui. E é normal, é porque a gente vai vendo que melhor vai se encaixando, ó. Eu vou diminuindo a folha, e aí eu vou fazendo toda essa parte aqui de traçado. Que é bem mais fácil, tá vendo? Com o esboço, do que fazer já de primeira com essa linha. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte final, pra mostrar alguns detalhes a mais que eu vou acrescentar. Mas nesse processo aqui, mais acelerado, como eu falei pra vocês, é só a parte de traçar ali a linha final, ajustar a parte de tamanho. Se vocês fazerem aqui no Ibis Paint, vocês conseguem fazer isso aqui que eu tô fazendo, que é até na função curva. Que fica ali em cima, naquela segunda opção que tem o dedinho, sabe? A mão. E aí, vocês vão fazendo esse traçado, ou vocês também podem fazer a mão. Eu não fiz a mão, porque é mais rápido desse jeito. Mas se eu fosse fazer sem gravar, eu teria feito a mão, até pra treinar mais a coordenação motora na parte do desenho. Quero mostrar pra vocês essa parte onde eu tô preenchendo a parte aqui do nariz, dele. E também a parte dos olhos. Eu faço a parte circular, e se precisar ajustar alguma coisa, eu ajusto com a borracha. A mesma coisa a parte do olho. E tá vendo que o esboço embaixo é basicamente só colorir, porque a parte do esboço embaixo já dá aquela guia, sabe? Pra gente. E agora, tirei a parte do esboço embaixo, e aqui, manualmente, eu vou colocando alguns detalhes que eu tô vendo que tem ali no desenho. Por exemplo, o fechamento aqui do nariz dele, que é mais demarcado. E eu vou fazer essas marcações, e eu vou mostrar pra vocês rapidinho a parte de colorir. Se vocês quiserem, eu posso ensinar aqui um passo a passo de como colorir esse personagem com mais cuidado, com mais detalhe. Mas aqui, basicamente, eu vou começar contornando todo o desenho com esse tom de verde mais escuro. E aí, eu vou fazer toda a parte de contorno, e depois eu vou começar a colorir. Essa parte de contorno é legal, porque o desenho em si, ali da nossa referência, tem esse contorno. Então, quando a gente tá desenhando ou colorindo um desenho que já tem uma referência, fica mais fácil de acrescentar os contornos, luz e sombra. Depois que eu fiz a parte do contorno, eu venho com o conta-gotas e pego a cor mais clara. E com um balde de tinta, eu vou marcando as partes, que no caso é a cabeça e o tronco da planta. Depois, eu pego o tom mais claro, dos tons mais escuros, que seria a parte da folha. Da folha, né? Que tem na cabeça e ali na parte de baixo. E aí, com o balde de tinta, eu vou fazer essa base e depois eu vou vir com as sombras. Depois que a gente tem essa base que vocês estão vendo, eu olhando ali no desenho, eu vou acrescentando sombras, luz e sombra, né? Algumas partes que eu acho importante. Então, eu vou fazendo isso manualmente, prestando atenção na parte do desenho. E aqui, já tem bastante luz e sombra em bastante partes. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Antes, eu só tô colocando aqui o brilho dos olhos, né? Que tem ali na nossa referência. Olha como que faz diferença esse brilho. E eu vou mostrar agora o resultado. Tá aí, pessoal, o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais tutoriais aqui, não se esqueça de se inscrever e comentar aqui os tipos de tutoriais que vocês querem aqui no canal. E até o próximo vídeo.